o salve 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 mais um vídeo aqui do canal na época mas eu rei aqui ou vamos regir a música vamos regir a música de quem sabe os nanas e de boi mano bloco bloco pro de sondiluando e mano é isso aí deixa aquele like aí se gostar da linha de reação aí deixa aquele link em baixo vou regir uma música que você pedir aí isso é mais papo mano vamos reger essa música dos nanas mano faz muito tempo que não escuto nada deles aí novo e vamos ver aí a parada e é nós um dois e oi 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 é claro não não rapaziada escola de time ainda tá a mostra para os caras eu gosto muito eu gosto muito do sotaque do do desse cara mano como que é? Trap underground mainstream é a mesma coisa entendeu seu braço aprendeu o que é trap o underground vira mainstream para só ter que aprender o que é isso tá ligado? Trap de fato meu mano você sabe quem começou quem faz sabe quem faz sabe quem aprendeu com quem mano de boi tem um flow muito massa mano eu gosto muito do do flow desse cara escuto eu gosto muito músicas dele faz um tempinho aí mano tem um flow muito top ele não começou a música mas já tô a sentir a vibe né esse cara tem uma vibe como se fosse gringo mandou da gringa lá das estates tá ligado tem uma vibe muito diferente nunca contou ele nunca contou em mim foi 20k na bala botei no meu pente mas não tá na mira a girei na pele ela cola ela pede ela cola no meu servo nem sou pescador mas você caiu na minha rede oi gostei dessa barada mano não sou pescador mas você caiu na minha rede cara gostei mano gostei eu tô na mesa de música letra por letra agora mano se gostei desse tipo de reset aqui você consegue like ai que eu vou continuar mano oi 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 ao propripeiro oi 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 won oi 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 a clar Oi, oi é claro Quando cê fala com o noise Sabe cê mostra o respeito Oi é claro Oi, oi é claro Sabe o noise bate no peito Sabe o noise mata no cancho Bebe do link tipo Fredo Fuma no tipo Alfredo Fuma no tipo Alfredo Ele quer saber como nós fãs tão pão Só pula no bloco As vezes bota um pouco de crumble Skate de magia tipo skate Real, real track, nós fãs no mundo Nós vamos roubar, fala seu hand Oi, oi é claro Tô sempre chapado E aí quando ela me vê Ela quer ficar de quatro Desenhando o que? Desenhando com esse bloco No copo é irradia Fazer o que se eu tô docado? Investindo imóvel No meu pulso, anto o móvel De zero a seis Eu não ligo o preço espanso Ela tá no chico Acho que ela tá com sede Gote me a laser Isso não é LED Isso não é LED Isso não é LED Nunca contou emi Nunca contou emi Vinti cana Mano, nunca contou emi O que significa? Nunca contou emi Vinti cana No meu pulso, não é? Não é? She é Mr. Fashion She beckina She block star She vai I'm playing with nobody Gostei da parada aí, Znana Ah, vou lançar um álbum em breve Escola do Tchueb, que da hora, mano Que da hora aí Vou esperar pra ver o álbum aí, mano Znana, gostei da letra, da música Muito brava aí, curti muito a vibe da música E muito suave, mano, tá ligado? Deixa aquele like aí se quem me vier E agir mais músicas Eu escuto eles há bom tempo Mas comecei a escutar, tipo Há bom tempo que eu não escuto músicas deles, não? Comecei a escutar agora Se tem uma música que eu não fiz react aqui Nesse tempo que eu tava parado É só mandar um link aí Que eu vou reagir na música E é nóis, até o próximo vídeo, fui!